Eu só quero a paz, Vossa Majestade. É por isso que você manda lacaios em missões secretas no meu império? Você provou ser o inimigo o qual eu sempre fui alertada que seria. Eu entendo a sua raiva, mas eu tinha motivos para acreditar que Shang Tsung era uma ameaça para nós dois. Até saber ao certo, eu não queria te sobrecarregar com as minhas suspeitas. E agora? Elas se provaram verdade. Shang Tsung, Quan Chi, o general, eles conspiram contra nossos reinos. Uma acusação séria. Onde estão as provas? No laboratório de Shang Tsung. Se o que você encontrar lá não for convincente, eu entregarei o plano terreno sem lutar. Como me deixei enganar dessa forma? Shang Tsung se envolver em tamanha perversão? Consentida pelo general Shao. Eles não são quem eu pensei que fossem. Apesar dos meus esforços, nem o homem, nem o Quan Chi são quem deveriam ser. Eles não são sua responsabilidade. São exoterranos. Mas fui eu que projetei o destino deles, junto com o de todos os outros seres, na alvorada da história. Você criou os reinos? Ah, você está delirando o semideus. Eu já não passo de um semideus. Mas eras atrás, eu fui mais poderoso que todos os deuses ancestrais. Eu era um titã, o guardião do tempo. Este é Geras. Vossa majestade. Vossas altezas. Geras é o guardião da ampulheta. Um objeto celestial para além dos reinos. É a ampulheta que regula o tempo e o destino. Quando eu empunhava seu poder, cabia a mim criar toda a existência. Foi o que fiz quando reiniciei a história. Rei iniciou? Esta linha do tempo foi precedida por bilhões de outras. Embora seja a primeira criada por Liu Kang, as outras foram criadas pela predecessora dele. Crônica. Crônica era o issecada com a equalização do bem e do mal. Quando uma linha do tempo se afastava demais da outra luna, ela cessava o fluxo e reiniciava a história. Manipulava as vidas e eventos para tentar alcançar o equilíbrio áureo novamente. Em linhas do tempo anteriores, Crônica deu a Shang Tsung e Quan Chi domínio sobre vis-magias. Shao não era general, mas um governante tirânico, sedento por conquista. Você, Sindel, era sua esposa implacável, capaz de tudo para preservar seu privilégio. Quando tomei a ampulheta de Crônica, eu jurei que faria melhor. E nesta linha do tempo, os feiticeiros não ganhariam poderes sombrios. Shao seria seu fiel seguidor e você governaria a exoterra com firmeza e justiça. Mas alguém interferiu na criação de Liu Kang. Shao, Shang Tsung e Quan Chi foram manipulados por uma entidade desconhecida para se tornarem vilões como eram nas antigas linhas do tempo. Por onde começo? Devo me ajoelhar ao meu Criador? Espera ser venerado? Não, Vossa Majestade. Meu papel anterior me foi imposto pelas circunstâncias. Eu não sou o Divino. Você tinha poder sobre toda a criação, mas desistiu dele. Porque isso enlouqueceu Crônica. Eu sabia que não me sairia melhor se ficasse com ele. Você, como ousa conspirar contra a exoterra? Nada contra a exoterra, mas contra seu governo inepto. Tua obediência a ele nos transforma em vassalos. Então aprova esses horrores inenarráveis? Mente para mim sobre as ameaças. Graças a você, há sangue do plano terreno em minhas mãos. Sangue esse, derramado sem causa ou provocação. Não se mova. Imperatriz, todos para trás. O que é que é? O amuleto de Shinnok. Uma arma de poder aterrorizante. Não deveria existir, pois seu dono perdeu o poder como Liu Kang quis. Mais uma prova de interferência externa. Chega de baboseiras. Ajoelhem-se. A exoterra terá um novo imperador. Largue o amuleto. Este terror não é controlável. Acha que eu iria batalhar sem treinar com minhas armas? Estou mais que preparado. Então o General Shao lançou-se a sorte com inimigos da exoterra contra mim. Mas que tolice se aliar a demônios sangue-sugas. Vai! Você não supera as monstruosidades do Shang Tsung. Tanya e suas filhas. Elas não morreram, mas estão presas no amuleto. Ainda dá para salvá-las. Detenham-los. Em nada me surpreende você participar da traição de Shao. Saiba que isso lhe custará a vida. Ele salvou minha vida várias vezes. Sacrificá-la a serviço dele seria uma honra. Forte! Sua rebelião está condenada. Sua traição é a que mais me dói. Eu o via como um filho. Eu a superei, Imperatriz. Shang Tsung me mostrou que só estou usando uma fração do meu poder. Para explorá-lo, eu não posso ficar preso aos seus limites. Fight! Você está morto para mim. Teu reino acabou, Sindel! Eu me lembro do garoto frágil e doente que você era. Como seu pai lutou para vencer suas enfermidades. Agora você o retribui cuspindo em seus ideais. Sua revolta destrói tudo o que ele mais valorizava. Fight! Está dispensado, General. O amuleto, Vossa Majestade. Odeio interromper, mas temos que agir para salvar o plano terreno. Esse é o comando do meu Criador? Não, Majestade. É um pedido de um amigo. Nós estamos prontos. E o saca-almas. Mantenha funcionando. Nós vamos encontrar um uso para as almas coletadas. E aí Mantenha funcionando... Puxa! O salvador! Tchau. Vão baixar as armas. Se mandarem? Não. Esses são os tenentes mais leais do general. Temos que neutralizá-los. Se quisermos desligar o saca-almas. É isso mesmo. Vamos nos separar. Atrás de mim, princesa. Não. Lutaremos juntas. O que foi? Minhas costelas. Devo ter quebrado. Me ajuda aqui. Não, Tanya. Deite-se. Dessa vez, eu te protejo. Nós somos Nurnal. É inútil resistir a nós. Chegue mais perto e sentirá a ponta das minhas lâminas. Nós somos muitos. Você é só uma. Suas almas se tornarão parte da nossa coalizão. Fight! Você não terá nada de mim, Edmak. Incrível, Milena. Em outra vida, você pode ter sido um gade. Eu prefiro esta, querida Tanya. Temos que ir. De pressa. Milena, espere. Pai? É você mesmo? Sim, Milena. De corpo foi criado com as almas da Floresta Viva. A minha era uma delas. Seu ataque quebrou o feitiço que nos ouve. Agora eu estou no controle. Pai! Você é um gade, mas não é Limei. Eu a substituí após sua morte, Vossa Majestade. Ela deixou a ordem em vez de aceitar a punição. Punição? Ela não teve culpa. Uma discussão para outra hora, pai. Temos que ir. Jarrad? Sim, sim, Del Sou eu Como senti sua falta Saudações, Gerald Liu Kang, meu amigo Que prazer vê-lo É bom ter você de volta Mais uma vez nos encontramos em circunstâncias desafiadoras E novamente vamos prevalecer Como sempre, Sim, Del Estou sob seu comando Como é que eles não sabem que os saca-almas estão desativados? Estamos nas profundezas da montanha Daqueles não tem como saber Veja os conspiradores Uma história que não deveríamos estar repetindo Temos que pegar a coroa Sem ela, ele não vai criar mais guerreiros Teremos mais chances se conseguirmos cercá-los Vou distraí-los Enquanto vocês assumem suas posições Confie em mim, mãe Shang Tsung Princesa Milena Trago notícias da Exoterra Sindel foi deposta General Shao está no poder Ainda assim, você está livre É claro, o general precisava de alguém de dentro E eu o ajudei A herdeira do trono decidiu cedê-lo sem lutar É um fardo que eu nunca quis O reino está melhor nas mãos do general Digo, do imperador, Shao Uma perspectiva matura A Exoterra se beneficia da sua sabedoria Sim, Shang Tsung Tem razão Mas não da maneira que você imagina Sim! Aposta ousada, princesa Uma impressionante mostra de astúcia Quem diria que ela seria capaz? Vocês estão entre os que duvidavam? Então logo estarão entre os mortos Fight! Haverá consequências por abandonar a Exoterra Foi graças à princesa Que esta luta chegou ao fim Esta luta, talvez Não a batalha Sim Até que a sua benfeitora seja pega Os reinos seguem ameaçados Quem é ela, feiticeiro? Falando no diabo Liu Kang Esta é Damashi Damashi? Você é a vítima da traição, feiticeiro Você não é Damashi? Você sou eu Na verdade Você Sou eu Uma cópia menor, afinal Inferiorizada pela interferência de Liu Kang O que está acontecendo aqui? Quem é ele? Lutei pela ampulheta contra este Shang Tsung Eu achei que ele estava morto Assim como você, Liu Kang Mas afinal, nossa batalha lançou quantidades titânicas de energia que abriram o tecido do tempo E ela teve duas conclusões Em uma, eu fui o vencedor Na outra, você venceu Passaram-se eras antes de eu descobrir isso Quando eu soube, eu descobri o que fazer Eu assumi esta forma e me infiltrei na sua linha do tempo Eu elevei essa escória, dando-lhe grande poder Juntos, promoveram discórdia nos reinos E reuniram o exército do dragão pra mim Eu disse pra eles que estavam ajudando na conquista do plano terreno e da exoterra Mas minha intenção é exterminar a vida nesta linha do tempo E misturá-la com a minha Você nos prometeu reinos Agora nos deixa para morrer? Vocês foram fantoches, não aliados Após seu propósito, todos vocês serão sacrificados Servimos a você lealmente Fizemos sua coroa de dragão Isso? Isso é um brinquedo Não preciso disso para controlar o exército Apenas das almas que existem dentro dela Adeus, New Ken Nem você ou sua linha do tempo farão falta Parece que temos o mesmo objetivo Por enquanto Não confio em nenhum dos dois Acabarei com vocês ao primeiro sinal de traição Melena, o que houve? Soro Acabando Tem que ver O controle Ousada com a minha família Agora você vai pagar Continuar resistindo é infrutífero Esta linha do tempo será destruída E esse novo Shang Tsung deveria ter enviado mais lacaios Aproxime-se se tiver coragem Eu vou terminar o que Raiden começou Aproxime-se se tiver coragem A sua tenacidade é admirável Até nossos últimos suspiros Enquanto o sangue correr por nossas veias Nós não estaremos vencidos Esses nobres sentimentos Que no fim pouco importam Nenhum de vocês sairá daqui vivo Nenhum de vocês É tão triste ver uma criança perder a mãe. Se a minha mãe morrer, ela não será a única Sindel a perecer. Mãe, não se vá. Não agora. É a minha hora, amor. Ao menos tivemos algumas horas. Elas serão um tesouro. Mãe. Você agora é Imperatriz. Seja justa. Eu vou, mãe. O pai e a Kitana me ajudarão. É claro. Pai, o que você fez? Eu coletei a alma da sua mãe. Ela está dentro de mim. O sangue salva. Pessoal, rápido. Temos que ir embora. Para mover tanta gente entre os reinos é preciso um portal, não é? Mais de um. Ele com certeza precisará de um nexo de portais. Deve estar perto. Basta segui-los que vamos encontrar. De acordo. Mas antes temos que esperar Raiden e Kung Lao chegarem. Os Lin Kuei não nos ajudarem é imperdoável. Bi Han os corrompeu totalmente. Quando esta crise acabar, nós lidaremos com isso. Esta é apenas a primeira batalha de uma guerra maior. O Titã Shang Tsung se preparou por toda a linha do tempo para isso. Não somos páreo para ele. Minha contraparte disse que a batalha rasgou o tecido do tempo, criando assim duas linhas. Mas como sabemos que não rasgou ainda mais? Se há duas linhas do tempo, não haveria outras? No que você está pensando, Feiticeiro? Você disse que não temos força, mas podemos conseguir em outras linhas. E como faríamos isso? Reunindo aliados de outras linhas do tempo. Outros Titãs criando um exército esmagador. Se eles existirem, não temos prova nenhuma disso. Temos uma batalha já diante de nós. Não vamos apostar nossa sobrevivência em conjecturas. Se Liu Kang tiver razão, a batalha iminente já está perdida. Pode ser tudo o que resta. Eurus, o que acha? É possível. Mas como eu sou só o protetor da ampulheta, a busca exige poderes além dos meus. Só pode ser feita pelo guardião do tempo. E eu não tenho mais esse poder. Talvez você possa recuperá-lo. O quê? O que quer dizer? Quando você cedeu o controle da ampulheta, eu me preocupei que um dia você voltasse a precisar dela. Portanto, em vez de deixar seu poder se dissipar, eu o coletei. E o guardei em segurança até hoje. Por que você nunca me disse isso? Porque o processo de restauração do seu poder deve ser irreversível. Você não poderá voltar a proteger o plano terreno, como tanto gosta. Isso seria impossível. E você não queria que eu ficasse tentado a me sacrificar, a menos que fosse absolutamente necessário. Correto. Obrigado, Gyrus. Você nos salvou com a sua sabedoria. Agora, onde você guardou o meu poder? Precisamos recuperá-lo. Está no Templo do Fogo, guardado no Jaguar de Jade que lhe foi dado pelo Grande Kunglau. Sim, Gyrus? Liu Kang provou que é mais resiliente do que antevíamos. Ele e os colegas escaparam da fortaleza. Esqueça os outros. Encontre Liu Kang. Apenas ele é uma ameaça. Não poderia ter escolhido o receptáculo melhor para o meu poder, Gyrus. Sempre valorizei o presente do Grande Kunglau. Isso me lembra sua natureza meticulosa e seu coração generoso. Quando recuperarmos o Jaguar de Jade, podemos prosseguir até a Ambulhita. Lá, nós transferiremos o poder temporal armazenado nele para você. Agora me ocorre que, o tempo todo, você teve acesso irrestrito ao poder no seu interior. Você poderia usá-lo, ser o guardião do tempo, mas não fez isso. Por quê? Porque eu confio na sua visão para essa nova era. E me contento em ser o protetor dela. Obrigado, Gyrus. Agora, este processo que você propõe, tem certeza que vai restaurar o meu poder? Tanto quanto é possível ter certeza de algo que nunca foi testado. Mesmo que tenhamos sucesso, não é garantia de que encontrará outras linhas do tempo ou aliados. Pode ser que não existam. Eu torço para que isso não seja em vão. Odeio deixar os outros para trás. Seus campeões reforçarão a resistência contra o exército do dragão. Será a maior de todas as batalhas. Que os deuses ancestrais os protejam. O que é? Tchau, tchau. Minha rei estava tão errada. Os 30 mil que eu torrei nisso até parece uma pechincha agora. Essa magia é incrível. Não é feitiçaria, é tecnologia. Seja o que for, sabemos o que deve ser feito. Os portais e o exército do dragão devem ser destruídos. Scorpion, você tem um plano? Temos que dividir nossas forças. Vocês, Shang Tsung e Quan Chi usarão magia para atacar os portais. Enquanto isso, Kenshi e Jared vão eliminar o exército do dragão. O resto vai atacar nossos sósias sombrios. Se forem derrotados, com sorte os guerreiros dragões ficarão desorganizados. Que astúcia estratégica. Verdade. Eu mesmo não teria pensado em uma melhor. Chega de adulação barata. Se quer confiança, nos dê ações, não palavras. Chegou a hora. Nosso veneno vai se espalhar. Será o fim de todas as coisas. Armagem. Chegou a hora. Vamos. Hello. Risse. Vamos. Tchau. Olá. É. Ei... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também sinto essa ira. Posso sugerir canalizarmos essa fúria e assim obliterarmos os lacaios do meu sócia maldito. Fight! Este par não vai mais nos incomodar. Há mais coisas que exigem nossa atenção. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos, feiticeiros. Sou só eu ou aquele Raiden está ficando insuportável? Não discordo de você, mas é um problema. Vamos resolver o de hoje. Fight! Problema resolvido. Dois de cinco. É o progresso. Agora para o seguinte. Fight! 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 Vocês viram isso? A força vital dele alimenta a energia dos portais. Se o matarmos, todos os portais vão se fechar. Esses lacaios pedulantes me cansa. Vamos acabar com eles. Forte! Fogo e gelo são inúteis. Se machucou? Eu nunca estive melhor. Tolos. Seu feitiço só funcionou porque me pegaram desprevenindo. Não vai acontecer de novo. Forte! A alma dele é nossa. Você conseguiu. O exército está preso. Todos os outros reinos desta linha do tempo estão seguros. Não se esqueça, Raiden. Nós arriscamos nossas vidas para cumprir isso. O que não teria sido necessário caso não tivessem conspirado com o outro Shang Tsung. Eles vão lutar até o último momento. Venha. Temos que ajudar os outros. Estão pronto para começar a busca? O suficiente. Que haja outras linhas do tempo e titãs para encontrar. Giras? Liu Kang? Calma, Kitana. Você está entre amigos. O que houve? Onde eu estou? Muito longe de casa. Em outra linha do tempo, para ser mais preciso. O quê? Você também é... Um guardião do tempo? Sim. Nós dois? Como isso é possível? A batalha pela Ampulheta de Kronika rasgou a trama do tempo. Onde antes havia uma linha do tempo, agora são muitas. Cada nova linha do tempo contém um resultado possível da batalha. Na minha, eu virei o guardião do tempo. Na sua, foi você. Em outras, pode ser Jade, Sindel, até Kano. Há infinitas possibilidades. Se uma linha do tempo gerou várias, e nós dois fomos parte dela, então... Você é meu Liu Kang? A mesma pessoa que batalhou contra você no pátio de Shang Tsung. Que lutou ao seu lado no Coliseu. Que sorriu de orgulho quando você se tornou Kan de Exoterra. Por que o destino sempre conspira contra nós? Pra nos negar os mais simples prazeres? Eu não sei. Talvez em uma das muitas linhas do tempo, eles sejam nossos. Quem me dera ter sido trazida aqui pra isso. Mas... Aposto que se trata de algo muito sério. Qual tarefa nos espera? Eu vou contar. Mas primeiro, vamos reunir mais de nossos velhos amigos. Shang Tsung, um titã? Ou o poder da ampulheta? Sim, Kung Lao. Ele ameaça todas as linhas do tempo. Ele não sabe que existem outras, além da dele e de Liu Kang. Por hora. É só uma questão de tempo. Eu achei que minha vitória contra a Krônica encerraria o eterno ciclo do combate. Infelizmente, ele recomeçou. Não temos escolha. Devemos deter a Shang Tsung. Os milhões em minha Sociedade da Lotus Branca nos ajudarão, se necessário. Obrigado, meus amigos. Ele está aqui. Liu Kang, você encontrou aliados? Titãs aliados, na verdade. Como pude ser tão cego? É claro que não há apenas nossas duas linhas do tempo. Retorne pra sua, Shang Tsung. A sua tentativa de fundir linhas do tempo falhou. Sim. Seus camaradas se provaram engenhosos. Sendo assim, eu me resigno a simplesmente destruir sua linha do tempo. Saber que existem outras para conquistar torna esta escolha mais aprazível. Após eu destruir sua ampulheta, sua linha do tempo cessará de existir. Será muito prazeroso acabar com você uma última vez. Santíssimos. Tchau. Tchau. Eu conheço o seu estilo. Sei o que você vai fazer antes de você. Igualmente. Espero que nossa vantagem seja decisiva. Fight! Como senti falta de lutar ao lado da Kitana? Não, Sgt. John! Vamos arrancar a carne dos sócios deles. As Tanyas são todas assim, malignas. A minha eu sei que é. Devia conhecer a minha, mas vê que ela é bem melhor. Eu adoraria. Se a gente sobreviver. Fight! Você é o melhor que Shang Tsung consegue? Assim começa. Liu Kang! Temos que deter eles. Se essa ampulheta for esvaziada, esta linha do tempo será destruída. Recupere-se logo, meu amigo. Isso vai acabar com a sua linha do tempo exterminada. Seus momentos finais serão de tortura e muita dor. Eu não temo suas ameaças. Eu venci gêmeos muito piores do que você. Fight! Voltem à sua linha do tempo, irmãos. Temos pouco tempo. A ampulheta está falhando. Então vamos logo com isso. Sejam boas garotas e matem eles, por favor. Na sua sorte, Shang Tsung. Eu e a Kitana lutamos com eles. Você salva a ampulheta. Sim, Liu Kang. Tomo. Não há como salvá-la. Eu não sei qual delas é pior. Ambas são reflexos deturados de mim. Elas são abominações. Nenhum vai sobreviver a esta luta. Fight! O fim de Shang Tsung está próximo. E o seu fim também. Não há como salvá-la. Não há como salvá-la. Não há como salvá-la. Isso não acabou, Liu Kang. Obrigado, todos vocês, pela ajuda. Vencemos essa batalha unidos. Shang Tsung se foi, mas não o derrotamos. Ele voltará para retomar a campanha dele. Não só contra esta linha. Mas todas as linhas. Só temos uma escolha. Lutar contra ele. Precisamos destruir o poder dele e impedi-lo de guerrear contra nós. Eu concordo. Mas Shang Tsung deve estar reunindo aliados como eu reuni vocês. Precisamos ser melhores do que ele. Reunir um exército incrível com todas as linhas do tempo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?